Oi meus amores, tudo bem com vocês, minhas lindezas? Tô aqui hoje, tô sumidinha, né? Como vocês puderam ver, ó Tô bem diferente, mudei meu cabelo Não contei nada pra vocês, ia fazer uma surpresinha, só que Nesses dias meu celular acabou quebrando, gente Mais uma vez, como eu disse pra vocês, não consegui gravar Não reparem, minha cunhada tá ali no espelho, como vocês podem ver Eu tô aqui na casa da minha sogra E gente, como vocês sabem, né? Faz tempo que eu tô sumidinha aqui Não gravei me arrumando hoje pra vocês Gente, hoje é dia 31, talvez esse vídeo vai pro canal amanhã, tá bom? Mas vocês fiquem ligadinhos aí, quem sabe eu posto esse vídeo amanhã pra vocês, tá bom? E eu vou gravar tudinho pra vocês aqui hoje, como vai ser Como vai ser a nossa noite de Réveillon Se você é novo aqui no canal, já se inscreve, já deixa o seu like Ative o sininho de notificações, porque toda vez que eu postar um vídeo novo Você vai ser o primeiro a curtir, a comentar E outra coisa, gente, vai lá no meu Instagram, que eu tô deixando aqui embaixo, tá bom? Pra vocês, vai lá, me segue lá Porque toda vez que eu não estiver aqui no YouTube, eu tô por lá, tá bom, meus amores? Então bora lá que eu vou mostrar tudinho pra vocês, tá? Gente, as meninas tá aqui, eu tô aqui no quarto da minha sogra Fala oi, fala oi do meu canal Ó a minha sogra, fala oi, sogra Falou oi, sogra Do meu canal Oi Oi amor Oi Olha, tem gente comida boa, gente Gente, que a gente vai comer, depois eu mostro melhor pra vocês, porque tô com o João no colo Olha, olha que minha sogra fez, gente Olha isso, que delícia Olha, olha, olha Olha Olha, olha, olha A minha mãe quer dar a coçada, não é caralho? Vai comigo Gente, aqui fora, ó, tá o churrasquinho aqui já rolando Fala oi aí pro meu canal, gente Falou pro meu canal, Marcelo Oi Fala oi, amor, pro meu canal Boa noite, pessoal Aí o churrasquinho, ó Eu vou gravar tudinho pra vocês, tá bom, meus amores Fala oi, Gui, pro meu canal Oi, gente, eu sou o Guilherme Eu tô aqui na casa da minha avó Comendo uma carinha aqui Tá vendo que a gente é um youtuber já, viu? Fala oi, João Fala oi Fala oi, Davi Davi Meus amores, eu tô aqui no quarto da minha sogra Não reparem a bagunça, tá? Ó, vou mostrar o meu look pra vocês Tô me achando bem gordinha Ó Olha Na verdade eu ia usar outro look Só que aí Eu ia pra praia Daí eu não fui Tô em São Paulo ainda Tô na casa da minha sogra Então eu acabei usando esse look aqui Olha, gente, penteadinho da minha sogra Olha, cara de bunda Ó, meus amores Nesse espelho dá pra ver melhor, né, meu look? Olha Eu queria pão salto Mas eu vim pra longe Então eu tive que pôr esse tênis mesmo Ó Esse look aqui é bem simples Mas bem chique Se você coloca um salto Então você fica uma princesa De tão chique que você fica, gente Então vamos aí na caixinha com a gente Vou filmar tudinho pra vocês hoje, tá? Pra compensar os dias que eu fiquei sem gravar pra vocês Meus amores, tô aqui no quintal Vai dar meia-noite já daqui a pouco, ó Tem um pessoalzinho já chegou aqui na casa da minha sogra, minha cunhada Dá oi, Niki, pro meu canal Claro E aí minha amiga também tá aqui, ó Dá oi, amiga Tá escuro aqui no quintal, gente E aí a gente vai fazer o churrasquinho agora A gente já fez até Tem a comida ali, só que a gente vai fazer Chegou um pessoal A gente vai começar a acender a churrasqueira de novo Eu vim aqui de boa Meus sobrinhos Entrando ali, fugindo de mim A minha sogra agora deu uma arrumada lá, minha cunhada Paula, dá oi pro meu canal Você tá arrumada agora? Vai, Paula! Foi pra ela dar oi aqui, ela não tem Tô aqui no quarto mais uma vez, meus amores A gente já tá aqui, né Já vamos comer Já vai dar meia-noite, como eu falei A gente vai ver a queima de fogos aqui da rua mesmo Vou mostrar pra vocês Tá todo mundo aqui na sala, gente A gente tá ouvindo um louvor, né Porque as pessoas aqui, elas servem a Deus, né São crente Então aqui é louvor Mas e aí, meus amores Eu vou ter que dormir aqui hoje O João tá dormindo já, ó Desmaiado E é isso Minha sobrinha, coisa mais linda, gente A Esther também tá aqui, ó A gente vai dormir aqui hoje, então E é isso, meus amores Depois que eu estiver comendo Eu mostro o meu prato pra vocês E a ceia tá a coisa mais linda Eu já mostrei pra vocês, né E é isso, meus amores Depois eu mostro mais Olha a carninha Bem mal passada, ó Bem no ponto pra quem gosta Eu não gosto assim não Eu gosto mais passada Ai, meus amores Não dá pra ver os fogos Já tá tendo vários fogos aqui Só que ainda não deu meia-noite Faltam 4 minutos E não dá pra ver, ó Nada daqui Nada, nada Já deu minha noite? Ó Olha lá, leva a ver só um pouquinho só De miséria de fogos Cortar fogos Eu tô igual o Chaves, gente Eu tô na vila Todo mundo na praia Né, tô aqui na vila Dá nem pra ver os fogos Olha que coisa feia Gente... Olha lá Olha, gente, ela vai estourar a bomba, minha cunhada Essa é a bomba, hein? É pior que criança Vai, a última Vai, a última Vai, sei lá Ali, ali Ah, meu Deus Agora dá pra pé, gente Já é meia-noite? Já é meia-noite? Ali, ali, ali Ali, ali Ali Gente, eu tô parecendo barata só Vou gravar os fogos pra vocês da favela Da Rocinhas Ali Que fofo, meus amores Feliz felicidade pra vocês No próximo ano eu feliz Todos os festeiros Meus amores Esperem que vocês fiquem comigo E me engem Eu vou encher vocês de orgulho Vocês podem ter certeza, tá bom? Meu Deus, jogaram bem na frente Ai, quando começa a gravar E é isso, meus amores Já deu meia-noite agora Feliz ano novo pra vocês Que Deus abençoe muito vocês Em 2020 Que vocês continuem aqui comigo, gente Porque vocês é muito importante pra mim Tá bom, meus amores? Espero que 2020 seja um ano maravilhoso Pra mim e pra vocês também E agora eu vou ceiar E vou mostrar todinho pra vocês A minha ceia E depois eu finalizo o vídeo também Então, meus amores Tá aqui meu pratinho Eu vou comer agora a minha ceia Tem muita coisa Mas eu vou comer aos poucos Olha esse pratinho aqui de... De açaí Que meu sogra comprou Mas é isso Eu vou comer aqui E depois eu finalizo o vídeo com vocês Bom, meus amores E esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Eu já tô aqui no banheiro, ó Já me preparei pra dormir Vou dormir aqui na minha sogra Como eu falei pra vocês Gente, não se esquecendo Já deixa o seu like aqui no vídeo Se vocês gostaram, tá? Já se comenta aqui embaixo Já se inscreve no canal Compartilha se você quiser Tá bom? Muito obrigada por estar aqui comigo Tá bom, meus amores? Um beijão E até o próximo vídeo Tá bom, meus amores E até o próximo vídeo Tá bom, meus amores E até o próximo vídeo